Obrigado o prefeito da H1, Cheguinho Domingues, a primeira dama coisa Muito obrigado o vereador do Paranavaí Muito obrigado a esposa dele, tá por aí, todo mundo que vem É o boiadeiro louco, batendo a hora de corrava O menino, pegando o feijão, filho do rei, a mulher, a canção do forte É o valenciano, pai, pai, pai É ontem o valenciano, o cobrão caiu Hoje ele tinha que sair mordendo, jantando esse touro E ele sabe como fazer Olha o jogo de cintura dele O movimento do braço livre É igual o limpador de para-brisa do teu carro Ele joga o braço pra dentro E volta na base, no meio do touro É onde ele tem que ficar Boa cobrão, olha o gincado dele no touro Todo girou na pequena área na porta do brete E ele soube controlar bem a cintura Pra entrar na tocada no ritmo do touro Responde Já estamos contratados Pra expojar a Benelion Anderson de Oliveira o Sucuri Campeão de Goerê Lindo no axonal da salto Pode já que eu dizer Pra mim, bota os blocos Pra agora tem escarrago Vai Sucuri Entra na mão dele Que moleque técnico Ligeiro Ligueiro, olha lá A performance dele Legou legal A gente pula fora Diavarante do céu É, tá aí o grande Sucuri Ele abraçou as costas desse touro Igual a Sucuri abraçando uma presa Quanto mais próximo da cor do competidor ficar Mais tranquilo Fica a montaria Olha como ele tá Trasgando a perna do touro Pula, pulo Garrado na corda Não dando breche Nem espaço pro touro É dessa forma que ele venceu Os maiores roteiros do Brasil Campeão de Colorado Campeão de Rio Verde E tá aí o Sucuri Dois touros montados Dois touros parados Oi 36,50 Manteiga É, não escorregou na maionese hoje não É, não escorregou na maionese hoje não Esse é o Manebu É o touro do dinheiro Só que você tem que saber montar Pula-pula nele Olha como é que o Manteiga Tá bem próximo da corda E vocês vão ver ele fazer uma manobra Com a perna direita, ó Ele consegue erguer a perna Mostrando habilidade pro juízo, ó Vendo a perna direita É igual um piloto de motocross Pular sem as mãos do guidão Ele demonstra equilíbrio e perfeição E aí o Adrião O Adrião comemora Para num touro difícil Agora devagar, né, irmão Segura, ó Olha como é que é esse touro Ele entrou na direita O Adrião calça com o antebraço direito na coxa, ó Agora, olha a inteligência do touro Ele vai dar um pulo Vem pro outro lado O Adrião tá no meio do touro Ele tem que jogar e transferir tudo pro lado esquerdo Ele cobre bem à frente do touro E é por isso Olha como é que foi a perna dele subiu, ó Porque o touro tá jogando ele pro alto e pra trás Mas conseguiu absorver a troca de direção do Braddock E foi avaliado Vamos ver a nota que o Sertori passou 87 pontos, militão Vamos ver que eu dou isso Vamos lá pra godeu em touros Agora sim vem ele com o Mário O Gonçalves Ele vem de uma mira Estrela no estádio de São Paulo O moiadeiro vambora O touro pra ele Eu rezo a lenda É pra praia, abriu Foi embora Vem pro garra no boi É a primeira outra equipe Jota de novo a vento Entrou tudo É só levar Volta o moiadeiro Cadê as palmas? Jota de novo Jota de novo A cada giro Como ele vai bambiando a perna Buscando um ponto de apoio menor Ele não trava Ele não disputa a força com o touro E vem mais uma nota chegando, militão Olha isso Ele é para nós De dinheiro É de franqueira da vida Com o barulho É de franqueira Agora se eu vou para De um direção Agora como eu preciso A tampa do barulho Roda gente Roda gente Roda gente Agora pega o duro Do campo Pura fora Isso é o do Doce Pura fora Em clique Soares Tiago Arendes Que é romano E tem O Eric Está montando demais Henrique Olha como o que esse touro Ameaçou cortar o sentido E ele estava muito focado No mesmo lugar Um Vai dar dois pulos Ameaçando vir para a esquerda O Eric Como está preparado Para qualquer tipo de pulo Concentrado Focado Para o lado que esse touro for O Eric estava montado Fez a maior nota de ontem E para no seu segundo touro Está precisando comprar fralda Olha como ele está unhado no touro Chegou a abrir O pique da bota Para pegar na espora E alcançar os oito segundos A bordo desse bezerrão Oitenta e sete vírgula setenta e cinco Nós somos ACR Oi, 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 oi Oi, oi